O que você tava? Olhei no zap, no instagram Mas não te achava Fui no seu portão Sua mãe me atendeu Olhei pra cara dela, perguntei Cadê o Matheus? Ela me respondeu Ele tá lá em cima Mas chama ele só Não tem maravilha Bagulho pegando fogo, aquele clima de maldade Sexo com saudade Aí já sabe Vem, vem amor, bate no cara Com virul na minha cara Vem, amor, bate no Com Vem, vem amor, vem amor Vem, amor, bate no Já tava com saudade, amor A Ludmilla que tá cantando